Destaque de chão, de dourado, comissão de frente virou para o júri. Essa é a câmera da Aysa e essa é a câmera do júri. O júri enxerga exatamente isto. E a comissão vem nessas cores fortes, homenageando a própria escola, contando a sua própria história. Cetros elementais da terra, o planeta, os astros na bola lá em cima. Únicas feste, lindo, lindo. Parabéns, Júri Oriscapim, na abertura gloriosa dos ensaios técnicos. Sim, o figurino de Verônica vale. Parabéns, Verônica. O povo vai passar, só poder escolher, navegar por esse mar. A minha hora me agostou, para o santo do bar. Oi, 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 e falta meu senhor, eu não quero amor. O povo vai passar, tanta gente, tanta gente. Virou por esse dia, porque se a fatoria nunca foi, faltou. Virar do alto, virar do alto, como a vida é o refeite. E saudade vai na frente, muito mágica. Vem Antônio, vem Antônio, bem-vindo. Seu destino é se andar. O brigante, o destino. Leque, a abertura gloriosa dos ensaios. Foi a comissão de frente, bora. A apresentadora entrega ao júri o primeiro casal.